Opa, gameiros e gameiras! Tudo beleza, tudo tranquilo? Sabe quando você recebe um presente e fica feliz demais feito uma criança? Então, uma das maiores alegrias aqui do meu canal, além da amizade de vocês, além de todo o apoio que vocês me dão aqui, a presença de vocês em todos os meus vídeos, me fortalecendo, é quando eu recebo um presente. Galera, independentemente de número, de quanto eu ganhei, do que eu ganhei, é sempre uma coisa muito especial, porque geralmente é uma coisa que está guardada, que a pessoa poderia dar para um outro amigo, ou poderia vender, ou poderia até se desfazer de uma outra forma. Geralmente tem uma história, tem todo um sentido, marcou uma infância de alguém e a pessoa repassa para mim. Sabe que eu guardo com o maior carinho e isso para mim é a maior consideração do mundo, é a maior felicidade. Então, quando eu recebo alguma coisa de alguém, sempre fica guardado aqui as sete chaves. Eu nunca vendo, nunca passo. Enfim, eu guardo com o maior carinho, como eu já disse. Então, deixa eu agradecer aqui ao meu amigo Luiz Felipe. Felipe, Felipão, mais uma vez, muito obrigado. Você me deu uma relíquia, duas relíquias, três relíquias, várias relíquias, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. É um console maravilhoso, é um tesouro, na verdade, achado aí na sua casa, que marcou muito sua infância. Inclusive, mandar um abração para o seu pai também, Jorjão. Eu estou com a camisa do Alex Kidd. Essa história aí é muito engraçada, porque quando eu era pequeno, ele era amigo do meu pai, o Jorjão, e eu ficava perturbando ele, perguntando sobre o Alex Kidd, porque ele já tinha zerado, e eu ainda não, e eu ficava ali enchendo o saco dele. Na verdade, o Luiz Felipe é o filho dele, e me deu aqui, com toda a consideração do mundo, esses itens. Muito obrigado mais uma vez. Então, galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Deixa o seu like aí, que é muito importante para mim, beleza? Então, vamos para o vídeo. Vou mostrar para vocês aqui tudo o que eu ganhei, e depois terá os testes também aqui ao final do vídeo. Tamo junto! Vamos começar pelos jogos que eu ganhei aqui de Master System e Nintendo 64, beleza? Vou tirar aqui um por um para mostrar para vocês. Cada belezura. Doom 64. Lembro perfeita. Jogão também. Quem não lembra do Doom também lá no PC? Vamos ver aqui. Ah, aqui, ó. Mario 64. Esse eu só tinha lacrado na caixa, porque eu não tive coragem de abrir. Agora sim eu tenho um. Label perfeita também. Show. Vamos ver mais aqui. Ó, 1080 graus. Snowboarding. Esse jogo eu tive com o do moleque também e desapareceu. Ótimo jogo. Cruising World. Eu tenho só o Cruising USA. Cruising USA. Agora tenho ele. Jogaço de corrida, cara. São dois ótimos jogos. Eu lembro perfeita também. Parece que saiu de loja esses jogos, tá? Vou ver aqui. Agora esse, que eu só tenho a caixa. Na verdade, eu tive um. E sumiu também nessas aventuras da vida aí, da gente jogar na casa de um amigo, jogar na casa de outro. Sumiu. E agora, acabei pegando de volta Super Smash Bros. Um dos jogos que eu mais joguei para o Nintendo 64. Coisa linda. Battle Royale. Na época que... A pancada com o Mia lá. Com o Mario. A galera do Pokémon. O Metroid. O Link. E fechando os jogos de 64. Não sei para vocês, mas... Para mim, no caso, é muito difícil de achar essa fita aqui. Eu não achei em nenhuma caçada, em nenhum lugar, né? Em Marketplace ou LX. O Tony Hawk Pro Skater 2. Está perfeita essa fita. É a carcaça bem parecida com o Donkey Kong, que tem para o 64 também, né? Muito legal, cara. Muito legal. Na verdade, foram... Seis fitas, cara. As 64 aqui. Sem palavras mesmo. Sem palavras. Porque... Apresentasso desse. Agora vamos para a de Master. Veio aqui o Alex Kidd em Shinobi World. Esse aqui eu não tinha. Só tinha o Miracle World no Master System 2, na memória. Muito legal. A label antiga. Meio vermelho, meio vinho. Veio aqui também o Deep Duck Trouble. Do Pato Donald. Na caixa. Deixa eu abrir aqui devagarinho. Com a label Azul Marim, que era uma label mais nova. Da Tectoy. A caixa muito legal. No jogo atrás. Muito nostálgico. Essas caixas. Tanto de Mega, quanto de... Super Nintendo. E Master. Deixa eu colocar pra cá. Essa caixa aqui é a mais marcante pra mim do Master, cara. Sonic 2. Vinha com um selozinho especial. Com adesivo, na verdade, né? Deixa eu abrir aqui. Mas, na verdade, não tem o Sonic aqui dentro. Vem o World Grand Prix, que é tipo Fórmula 1, né? Corrida. Mesmo assim, essa aqui eu vou guardar também, com o maior carinho possível. E fechando, Sonic, o Spinball, né? Tinha 4 Mega, mais memória que alguns outros jogos. Também na caixa. Deixa eu mostrar atrás primeiro também, pra quem ainda não conhece. Sonic Spinball. Sonic The Hedgehog Spinball. Vamos abrir. Ó, aqui é a label azul marinho também. Muito bonita. E é isso. Só que... Temos a cerejona do bolo. Que eu vou mostrar por outro ângulo, que é o Master System Super Compact. Olha que beleza. Vamos ver, então. Mais de perto. Uma das coisas mais marcantes desses consoles antigos eram as caixas, né? E em volta das caixas a gente tinha algumas informações. As informações técnicas aqui, da época. Ele aqui. E atrás era muito legal. Todo mundo que comprava ficava querendo ver os jogos que tinham, que vinham, né? Nele, aí aqui atrás tem o jogo do Tasmania, dos Simpsons, Pato Donald, Flintstones, o Batman, o do Mickey, Castor of Luzion, o Tom Jerry, o Fórmula 1 e o próprio Sonic. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Vou começar pelo manual, tá? Um manualzinho aqui da Tectoy, da SEGA. Você acaba de entrar para o fascinante mundo do videogame. Era o cartão resposta que vinha na época. Aí. Master Club. Centro de Atendimento ao Consumidor. Essas cartinhas você tinha que enviar pra lá. E aí eles pegavam as ideias que tinha e tal. O certificado de garantia, ó. Da Tectoy. Completão. Manual. Instruções. Master System Compact. Aí. Mostrando a outra entrada e tal. Antena. Outra entrada pra outro controle. Como se usa. O modelo de antena. Adaptador de vídeo. Cabo RF. Enfim. Muito legal. Agora vamos pra... Parte que interessa. Veio uma outra coisa muito boa aqui. Que é um pôster. Do Sonic. E vinha com vários jogos aqui mostrando. Vários jogos. Aladdin Star Wars. Sonic Chaos. Inter Olympics. Jogos de Inverno. Copa do Mundo de 1994. Global. Radiators. Vamos ver se eu consigo abrir o pôster por completo. Vou mostrar pra vocês. Na verdade é um pôster do Aladdin. Muito legal. Olha que show. Que grande, hein. Do filme. Do primeiro filme do Aladdin. Aqui o Jafar. Aladdin. Muito bom. Jogar. Se do outro lado. São os jogos, né. Um Sonic grande aqui embaixo. Eu achei que fosse até o pôster dele. Agora, vou colocar um pouco aqui de lado o pôster. E vou mostrar pra vocês o Master completão. Davinha com a caixinha do adaptador separado. Lembrando que ele funciona a pilha. Só que você pode também jogar com ele preso na tomada. Mas aí, a pilha, na verdade, serve pra gente jogar o que tem de principal nele. Que seria esse fio através da antena, né. A fonte tá separada aqui. Já tá por aqui. Fora. Bem grande até. Entrada 120, 220. Atenção. Ajustado para 220. Para 120 muda a posição da chave. E o cabo é bem grande. E bem resistente. Não são tão finos como os cabos que vêm hoje, né. Tá até preso aqui nele. Deixa eu tirar a fonte. Tá aqui a cerejona do bolo. O bichão. Master System Super Compact. Escrito aqui. Tem um SEGA em alto relevo. Bem bonito. Um dos principais objetivos desse console. Era que a gente conseguisse jogar com a antena. Sem fio. Mas tem a função também de jogar com o fio. Tanto com pilha. Tanto com o fio ligado na tomada. Tanto diretamente na antena. E também uma finalidade de poder dar pause nele. Através desse botão vermelho. Nos outros Master System. A gente tinha que levantar. Pra dar o pause. Tá aqui o direcional dele. Azulzinho. O vermelho pause. E os outros botões. Azuis aqui. Normais. Na lateral temos o on e off. para baixo. Para baixo liga. Atrás. Temos aqui SEGA. Também escrito. Tectoy. Tal, tal, tal. A tampinha. E a entrada para as pilhas. São quatro pilhas pequenas. Entrada para quatro pilhas pequenas. Embaixo não temos nada. aqui na outra lateral. Temos uma curiosidade. Geralmente era canal 2 e 3 ou 3 e 4, né? Aqui é o canal 12 ou canal 13 da televisão. Essa tampinha, se eu não me engano, está aqui. Está faltando. Eu vou encaixar depois. Que na verdade ela é desse lado. Aqui de início. A gente pensava até que era o botão de on e off. Não é? Aqui é para você jogar. Botar para um lado jogar com a antena sem fio. Botar para um lado jogar através do cabo RF. Aqui a gente tem a entrada para a antena. Que fica aqui assim. Eu vou botar a foto para vocês verem. E aqui a entrada para a fonte. Finalizando. A entrada do slot para cartucho. A gente colocava os cartuchos aqui. E ele vem com o Sonic na memória. Beleza, galera? Olha que coisa linda, hein? Que relíquia das relíquias. Agora vamos para os testes, né? Tamo junto. Com o meu Nintendo 64 já aqui. Eu vou testar essas duas fitas. A Tony Hawk e a Super Smash Bros. Não vou testar todas. Senão o vídeo vai ficar enorme. Vai ficar gigante, tá? É difícil fita de Nintendo 64 dar problema. E eu praticamente não tive nenhuma aqui. Que tenha dado problema. Como se fosse uma limpeza. Lembrando, pessoal. Que também ao longo dos dias. Eu vou postando outros vídeos de presentes que eu ganhei. Eu estou com alguns conteúdos acumulados aqui. Para soltar nos vídeos, tá? Esses foram muitos presentes que eu recebi. Eu recebi outros também. E eu vou postando ao longo da semana. Vamos então agora com o Super Smash Bros. No número 4. Vamos dar uma ajeitada. Agora foi. 2, 2, 1, go. 2, 1, go. Muita nostalgia, pessoal Vamos testar agora o Tony Hawk Para partir para os jogos de Master Oi Ah, esse aqui precisa do expansion pack E eu não tenho ainda Até preciso comprar Então galera, vamos partir desse Para os jogos de Master Coloquei o Master System 2 aqui Por quê? O Master System Super Compact Eu vou testar apenas o Sonic Ele tem a entrada lá do cartucho Só que ele está com um probleminha De leve na fonte ali Só dando um mal contatozinho que desliga Então para não ficar perdendo tempo A acelerar mais o vídeo Vou testar os cartuchos aqui E o Sonic vai ser nele É um mal contatozinho de leve Mas está super de boa Eu consigo arrumar Beleza? Vamos testar aqui então o Alex Kid O Shinobi World Já está aqui instalado Lembrando que esse Meu Master 2 Já tem o Miracle World O Alex Kid na memória Puxa, não tem o Miracle World Puxa, não tem o Miracle World Puxa, não tem o Miracle World Só Vamos agora para o outro Tirar aqui Colocar aqui Vamos testar agora Do Pato Donut Deep Duck Trouble Estrelando Pato Donut Foi o Alex Kid Agora tem que dar um cartuchinho de leve Vamos ver se vai Foi Quando demora mais um pouquinho Da entrada do SEGA Na intro Aqui entrou Tio patins Sabana Será um É isso Rock Vamos agora para o próximo Que é o Sonic Spiral Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Acho que foi Demorou Acho que foi 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 Esse joguei muito pouco Esse joguei pouco Por isso que eu Deixo com isso Já é o início Olha de novo Para não passar vergonha Vou para o último Aqui E fechamos Lá com o Sonic No Master System Super Combat World Grand Prix Não Agora foi Agora foi Leve um Saiu Saiu Vou ter que passar um pouco de limpa contato Ou ajeitar aqui só Mas já está de boa Vamos fechar então Vamos fechar então Os testes Com Opção Instaladinho aqui na TV de tubo Lembrando que ele está com um pequeno mau contato aqui na fonte Que liga e desliga Mas eu vou tentar resolver isso Mas Está zero bala Funcionando de boa Tem que dar um toquezinho Muito bom Muita nostalgia Meu Deus Meu Deus Coisadinho E é isso galera Deixa eu desligar aqui agora Muito obrigado por tudo Irmão Muito obrigado Cara Like para você E se puderem Deixa o like para mim Beleza Espero que tenham gostado desse vídeo Grande abraço para todos vocês Um ótimo final de semana E tamo junto Vazê